Carro Bendeza em Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. Estou no Vale Gautoshopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis. Espero por você aqui no Vale Gautoshopping, isto mesmo. Aqui tem praça de alimentação, espaço kits para garotada e o que é melhor, é aberto de domingo a domingo. Aqui você não vai perder a viagem, vale a pena vir para cá. Olha só a primeira loja do Vale Gautoshopping no Carro Bendeza. Nós estamos agora na X10 Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Renault Fluence 2.0, câmbio automático, o ano é 2014. Este, com apenas 55 mil quilômetros rodados, vai para você com tanque cheio, mas a transferência por 48 mil e 900, eu disse. Apenas 48 mil e 900. Olha a segunda oferta da X10 Multimarcas. Este Toyota RAV4 2.4, câmbio automático, o ano é 2011, com apenas 33 mil quilômetros rodados. Está impecável, por 62 mil e 900, eu disse. Só 62 mil e 900. Carro Bendeza, agora na Marante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Honda CR-V EXL 2.0, câmbio automático. É um 4x2, 2014 é humano, por 96 mil e 900, eu disse. Apenas 96 mil e 900, segundo a oferta da Marante Multimarcas. Este Citroën C4 Paras é um câmbio automático, com bancos em couro, mais computador de bordo. O ano é 2013, por 45 mil e 900, eu disse. Apenas 45 mil e 900. Carro Bendeza, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Peugeot 2008. Ele é 1.6, 16 válvulas, é um Flex 2017, por 76 mil e 900. Apenas 76 mil e 900. Segundo a oferta da Royal Multimarcas, este páreo atrativo 1.0. Este é um Evo Flex, o ano dele é 2017, com apenas 18 mil quilômetros rodados, por 36 mil e 900. Eu disse, só 36 mil e 900. Carro Bendeza, agora na F12 Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira é esta Ford EcoSport XLT, é uma Freestyle 1.6 2012, ela é completa, por 37 mil e 900. Eu disse, 37 mil e 900. Segundo a oferta da F12 Automóveis, este CrossFox 1.6, este é um iMotion. Câmbio automático 2013, é o ano, por 42 mil e 900. Apenas 42 mil e 900. Carro Bendeza, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira é este HB20 Sedão 1.0 completo, o ano é 2015, por 45 mil e 900. Apenas 45 mil e 900. Agora, olha a segunda oferta do Donato Veículos. Esta aqui é Sportage 2.0, esta é uma EX 2013, é o ano. Esta vem com bancos em couro, airbag, ar-condicionado, câmera de ré, mais sensor de estacionamento, por 77 mil e 900. Eu disse, apenas 77 mil e 900. Carro Bendeza, agora na J Vale de Automóveis, que preparou também duas ofertas. A primeira, esta Land Rover, é uma Freelander 3.2 2012, com bancos em couro, mais multimídia, por 71 mil e 900. 71 mil e 900. A segunda oferta da J Vale de Automóveis, este Chevrolet Onix LTZ 1.4, este vem com MyLink. Ele é completo, o ano é 2014, por 39 mil e 900, eu disse, apenas 39 mil e 900. Carro Bendeza, agora na Riddle Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Fiat Grand Siguena 1.4, este, vale a pena vir conferir. O ano dele é 2013, é um 8 válvulas, por 35 mil e 900. Apenas 35 mil e 900. Segura oferta da Riddle Car Multimarcas, este Siguena EL 1.4, 8 válvulas completo, o único dono, está impecável. O ano é 2014, por 33 mil e 900. Apenas 33 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas das lojas que fazem parte do Vale de Auto Shopping, neste domingo, Carro Bendeza, na Prime Multimarcas. Auto Prime Multimarcas preparou duas ofertas. A primeira, este Peugeot 408, este é um Fellini 2.0, câmbio automático. O ano é 2012, este vem com bancos em couro, mais teto solar, por 42 mil e 900. 42 mil e 900. Segunda oferta da Auto Prime Multimarcas, este Toyota Corolla XLI, é 1.8. O ano dele é 2009. Este tem bancos em couro, mais ar-condicionado, vidros e travas elétricas, por 43 mil e 900. Eu disse, apenas 43 mil e 900. Então, vem para Blumenau, vem para o Vale de Auto Shopping. Afinal de contas, em Blumenau, tem o Vale de Auto Shopping, com ofertas incríveis, das melhores lojas, esperando por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí